Diogo Batista Vai pro levantamento, o toque na frente, pintou o primeiro, olha o Remo, defesaça do Alex Alves Foi no detalhe que não pintou o primeiro do Remo Uma grande oportunidade perdida nesse momento, o Remo sabendo jogar com um gramado pesado Fliperama ali, bateu de um lado, bateu do outro Aposta da corrida, desce, olha o tiro, bom, uma intervenção na jogada excepcional do São Bernardo No primeiro contra-ataque, o Marcelo Rangel foi muito seguro, né, muito seguro E com o campo molhado, né Marcelo, bola molhada, os dois times podem utilizar a ideia Levantamento pra área, o goleirão olhou, toque de cabeça, linha de fundo foi no detalhe que não pintou o primeiro do Remo Liga subiu e subiu bonito, subiu com autoridade, subiu livre, tá aí no replay, ó Foi lá em cima, desviou, goleirão já tinha jogado pro criadouro e não teve jeito Augusto tava na bola também, Raimar, tira o cruzamento, goleirão apenas olhou Tirou, Augusto, Jaderson dominou, deixaram virar, boa jogada Boa jogada do Jaderson no desvio, mais um escanteio pro Remo Muito efetivo, Jaderson no jogo Conseguiu no meio, um marabu, o Sanches que no milagre Salvou, levantamento, Jaderson primeiro A defesa pra Vani toca de cabeça, a pressão é do Remo De novo, ela sobra no Marco Antônio Trouxe pra canhota, bateu, goleou com desvio e vai pela linha de fundo A torcida, a Azulina vai com tudo pra dentro, acreditando no gol O momento é esse, 30 Marco Antônio vai mais uma vez pra cobrança do escanteio Dessa vez foi o Raimar, levantamento, toque pra fora O Remo dá um calor danado nesse momento, um calor incrível Paulinho Coruá subiu e subiu muito bem, vamos rever, ó No cruzamento do Raimar Ele foi lá A... Homerson Arthur Henrique Lucas Tocantins pediu, ele joga na área O toque de cabeça É excepcional, Marcelo Que defesa do range É uma cabeçada, ele fez uma ponte Uma ponte Luiz Felipe botou essa bola, vamos rever, ó Cruzamento, ele partiu naquele facão tradicional Uma cabeçada lá no ângulo Excelente a defesa, hein Eita Bola virada, Luiz Felipe Dominou, botou na frente, pintou, quem sabe a batida GOOOOOOOL São Bernardo abre o placar logo no início do segundo tempo E que lindo gol Que lindo gol Um domínio botando na frente uma pedrada Uma pancada cruzada não Deu pro Rangel Luiz Felipe Abrindo o placar pro São Bernardo Um a zero E ficou caído sentindo por ali Mas fez um gol muito bacana Muito bonito Vamos ver o replay aí Que lança Eu toque na bola Do Homerson Paulistica da Líger Parou na poça Caique tomou falta do Líger, hein A bola parou na poça Vamos ver como é que vai rolar aí Pra cima do Líger o cartão amarelo O vermelho Tá expulso O Líger Que é um dos personagens desse jogo mesmo, né Não tem impedimento Ele vai pro mano a mano São quatro contra três Levantamento aqui na esquerda Davi Gabriel Vamos ver o que ele vai fazer Foi pro tiro Bateu nas mãos do goleiro Eram quatro de amarelo contra três de azul